Fala galerinha do churrasco, tudo bem com vocês? Receita de hoje é um clássico no churrasco, arroz birubiro. E para acompanhar arroz birubiro, nós vamos fazer aqui um contra filé na manteiga, uma opção para o seu dia a dia. Feito tudo no fogão, hein? Então vamos lá, a gente vai acender aqui o fogão, isso. Aí nós vamos utilizar um fiozinho de azeite. Legal. E aqui nós temos três ovos. O que você vai fazer? Fazer o mesmo procedimento do omelete, tá? Mesma coisa, misturando. Frigideira já está no ponto. Vamos colocar aqui os três ovos. Mexida aqui. E agora é o seguinte, sal a gosto e pimenta-do-reino. É, você vai soltando aqui, ó, que a ideia é dar uma virada, né? Tá no esquema, vou tirar. Reserva num prato. Tiramos aqui o ovo. Ovo reservado, o que a gente vai fazer? Ovo reservado, o que a gente vai fazer? Nós vamos acender duas bocas de fogão. Uma aqui para a gente continuar a nossa receita de birubiro. E aqui eu já vou aquecer a frigideira para a gente fazer o bife de contra filé. O fogo não precisa ser tão alto. Deixa eu abaixar um pouco aqui, ó. Se a gente vai colocar o bacon, a ideia aqui é ir soltando a gordura do bacon, tá? Então não precisa ser fogo alto. Linguiça toscana são dois gomos. Ó. E nós vamos soltar ela aqui também, ó. Inclusive para você que não está inscrito no canal TV Churrasco, vamos se inscrever, hein, gente? Você sabe, né? O mundo do churrasco está aqui, né? Assados, grelhados, acompanhamentos, sobremesas. Ó, aqui já está topíssimo. Eita barulho que dá fome, hein? Chagão, aí vem a pergunta. Pode ser feito com tipo de corte de carne? Pode. A ideia aqui, a receita principal aqui é o arroz birubiro. É que eu vou almoçar o arroz birubiro e já aproveitar para fazer uma carne para comer junto. Mas o foco aqui é o arroz birubiro. Inclusive mais detalhes dessa receita, nós temos gravado aqui contra filé feito na frigideira. Vê lá o passo a passo que é bem legal a receita. Lembrando que o arroz birubiro, ele é um acompanhamento que é um clássico no churrasco, né? Ó, e aqui o legal, a linguiça como ela foi soltando pedaços aqui, a gente não cortou ela, vai dando uma diminuída aqui nos pedaços que vai ficar uma apresentação melhor, tá? Bom, hora de virar o contra filé. Ó, os bifes eu vou temperar daqui a pouco. Ó, crostinha maravilhosa. E agora aqui, já que a gente está fazendo a crostinha, vai fazer essa mesma crosta do outro lado. Aí nós vamos entrar com manteiga, alho. Calma que vai dar tudo certo. E já vou começar a cortar também o ovo. Isso. O que a gente vai fazer aqui, ó, vai dando uma enrolada nele. E aí você vai cortar. O objetivo aqui de você cortar enroladinho, ele vai ficar também numa estética legal, né? E aqui a ideia é o seguinte, nós vamos colocar já o ovo pra ele poder também pegar o gosto de bacon, tá? Ó. Colocamos o ovo. É, eu já fico com água na boca, já vou fazendo essas coisas, já vai... Tá dando nervoso já, de vontade de comer logo, né? Ó, aqui tá quase. O que eu vou fazer, já vou colocar a manteiga lá já. Já vai colocar a manteiga. E já vamos colocar o alho picado. Tá aqui o alho picado. Azeite aqui. E aí é o seguinte, arroz. Duas xícaras de arroz já cozido, tá? Arroz branco, normal. Ó, Thiagão, não sei fazer arroz branco, mando bem pra caramba no churrasco, mas não manjo fazer arroz branco. Nós gravamos aqui também uma sugestão de arroz branco. Bem fácil de fazer. A galera na sua casa vai curtir também pra caramba aí, tá? Aí você vai mexendo. E a ideia já é colocar também cheiro verde aqui, ó. Cheiro verde a gosto. Cheiro verde a gosto. Uma cara ótima, tá? Muito fácil de fazer, né, gente? Desligou aqui. Então primeiro aqui, vamos tirar os bifes de contra filé. Lembrando que ainda a gente não salgou. A gente já vai salgar já. Aqui. E o arroz birubiro que ainda falta finalizar. Deixa eu só cortar antes de finalizar o arroz birubiro. Então o que a gente vai fazer? Vamos cortar o nosso contra filé delicioso. Sal de parrilha. Olha que delícia. A função da batata palha, lógico, além de ser muito saborosa, é dar uma crocância na receita. Inclusive a sugestão aqui, por isso que a gente até não finalizou aqui no fogão, e estamos finalizando aqui agora, antes de servir, é pra trazer essa crocância. Se você misturar a batata palha muito antes, ela vai ficar um pouco murcha, tá certo? Então aqui é o seguinte, 100 gramas de batata palha, que é o último ingrediente do clássico arroz birubiro. E aí é só misturar. Só isso. Vai dando uma misturada. Vai ter batata em todas as porções. Olha que massa. Olha que colorido bacana que fica. Aquela hora mais que merecida, né? Então aqui. Vamos servir aqui. Olha que top. Também bacon, né? É vontade, né gente? Pelo amor de Deus, né? Trabalhei até agora, né? E vamos servir também o contra filé. Olha que top. E aí eu não sou bobo nem nada, né? Já vou sentar ali e vou dar uma desfrutada com calma, né? Antes até de experimentar, queria agradecer você que está aqui comigo até agora. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua paciência. E pedir pra você que ainda não está inscrito no canal TV Churrasco, Vamos se inscrever, hein gente? Deixa o seu like e deixa também os seus comentários, hein? Tem alguma receita que você procura e ainda não encontrou na TV Churrasco? Coloca pra gente aqui nos comentários. Tá certo? Vamos lá, dá licença. Minha hora, hein? Começando pelo arroz birubira, hein? Gente, é um clássico mesmo, né? E esse contra filé também aqui na manteiga, olha. Olha.